Oi, criançada, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje nós estamos na aula de número 5, é mais uma aula daquelas que a gente está fazendo para acolher vocês nesse novo ano letivo, agora vocês já são turmas do primeiro ano, deixaram de ser educação infantil, já são no primeiro ano, novos desafios, novas aprendizagens, estão aqui junto com a Proiane, com a Pro Adriana, com a Proiane, que a gente está trabalhando para promover uma educação legal para vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula de número 5, e o tema da nossa aula de número 5 é esse aqui, se relacionando bem consigo e com o outro. Lembra naquela aula que a gente falou dos sentimentos, das emoções, que é importante a gente aprender a lidar bem com nossos sentimentos, com nossas emoções, que a gente tem todo o direito de sentir todos os sentimentos, todas as emoções, só que a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos para que a gente escolha bem as ações que nós vamos ter com relação a cada sentimento. Lembra que a gente falou sobre a Simone Biles, quando ela ficou bem difícil de lidar com a pressão do esporte, nós falamos sobre isso, e a gente precisa também aprender a se relacionar bem com a gente mesmo e com o próximo. E quando a gente não está bem, não está legal com nós mesmos, a gente não vai estar legal com o próximo também, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai iniciar a nossa aula com a leitura. Olha que legal! legal! Então a nossa primeira aula, a nossa história de hoje é a história do O Reizinho Mandão. Quem aí conhece essa história? Eu amo essa história, acho ela muito divertida, muito legal e traz muito ensinamento para nós também, certo? Quem escreveu essa história foi Ruth Rocha e é bem legal, fiquem bem atentos, fiquem bem confortáveis aí para vocês se concentrarem na história, tá bom? Então vamos lá! O Reizinho Mandão, Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem as histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era bem, era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo e tudo que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eles querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneio e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou, mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez, é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que que ele inventou essa tolice? Ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficaram desesperados, mas tentavam dar conselhos a ele, que afinal é pra isso que os conselheiros servem. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes, mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho, e ele ficava vermelho de raiva. Batia o pé no chão e gritava, cala a boca, eu sei que eu sou o rei, eu que mando. Podia ser ministro, embaixador, professor. E tantas vezes ele mandava, que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer, cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava, cala a boca de cá, e o papagaio gritava, cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falavam. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no rei não sabia falar. Ninguém. No começo até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas, e ninguém interrompia. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia de falação e gritava, cala a boca, cala a boca. O reizinho nem ligava e continuava falando, falando, mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. E tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, como quem não quer nada, e puxava conversa, perguntava uma coisa e outra. Mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida. Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo. Mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar. Elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação. Descobriu uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo calasse a boca, que havia um grande sábio capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio que não parava de gritar, cala a boca, mas que pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar e teve de atravessar o reino todinho, naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho, parece que fazia um discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que estava fazendo ali. E ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca nem nada. Até que ele achou o lugar onde tinha um tal sábio. Era um velhinho, humildinho, que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente, até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o velho passou no rezinho. Pois é, ele dizia. Vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nem nada. Que ele não era rei daquele lugar nem nada e estava até na casa do sábio. De repente, o velho sossegou. Sentou junto do reizinho e disse. Olha aqui, mocinho. Esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando para cá, ir mandando para lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz fazem acontecer outras coisas. Veja só no seu caso. Mandou o que mandou. Inventou uma porção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. De certo, com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho abaixou a cabeça desapontada. E não adianta emburrar não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer. O que é que eu faço? Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino, batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei, de muitas coisas. Mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Ah, essa sim, pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio era a sua única esperança? E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa. Sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele. E balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é bom por causa disso. Tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz. Até que um dia... Pois até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou. Bateu na porta, bateu, bateu e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais. E começou a gritar. Não adianta fingirem que não tem ninguém em casa. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo devagarzinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, por favor, minha senhora. Nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então, ele empurrou a velha e foi entrando. Porque, como eu contei, ele era muito mal educado. E ia entrando na casa dos outros, mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina, magrinha, de trança comprida e avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina. Parou perto dela e perguntou, com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menininha, nada. Como é, minha flor, diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda. A menininha, nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelho de raiva e se descontrolou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Tente dizer alguma coisa, já, já. A menininha não disse nada, mas o papagaio começou a gritar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menina. Ela ficou vermelhinha também, arregalou uns olhos muito brilhantes e gritou com toda a força. Cala a boca, já morreu? Quem manda na minha boca sou eu. No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho, que já há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lugares, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens, de mulheres e de crianças. Cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e músicas. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado e perturbado com todo aquele barulho. Com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado. Até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava. Que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coxando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí. Porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E aí, galerinha, o que vocês acharam dessa história? Bem legal, né? Eu gosto bastante dessa história, como eu disse para vocês, porque é uma história que faz a gente refletir, né? Pensar sobre algumas atitudes que às vezes a gente acaba tendo, né? Às vezes a gente acaba sendo um pouquinho de reizinhos, às vezes, no nosso dia a dia com as pessoas que convivem com a gente, não é verdade? Então, pensando nisso, né? Pensando nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? Todos esses dias que vocês ficaram sem ir presencialmente à escola, né? Sem ver os coleguinhas. A gente pensou em como trabalhar isso com vocês, né? Então, como é que vocês lidaram com a distância dos coleguinhas, né? A gente imagina que tenha sido difícil. Vocês devem ter ficado com muita saudade de brincar com os colegas, de aprender junto com os colegas, com saudade do recreio. Eu tenho certeza que vocês amam o recreio, né? E é no recreio que às vezes acontece de aparecer um rezinho ali, uma rainha ali, né? Então, a gente pensou em trazer esse livro para a gente conversar sobre algumas questões, né? Como é que vocês têm feito para conversar com os colegas de vocês, né? E nesse retorno para a aula presencial, semipresencial, né? Como é que vocês vão lidar com os colegas? Como é que vocês vão resolver os conflitos, né? Que fazem parte da nossa vida. Nós aprendemos com os conflitos, né? A gente não quer, a gente não vai conseguir, na verdade, apagar os conflitos, né? Ou os problemas do nosso dia a dia, a gente não consegue apagar. Os conflitos estão aí e eles são importantes para a gente aprender, né? Para a gente aprender a dividir, para a gente aprender a esperar a nossa vez na fila, para a gente aprender a esperar a nossa vez de falar, né? Então, nesse formato que a gente estava aprendendo, né? No ano letivo de 2020, muita gente aí, eu acho que teve aula pela internet com a PRO, né? Muita gente precisou aprender a esperar a sua vez na fila, porque não pode ficar todo mundo junto, né? Teve que aprender a ficar um pouco distante, a aprender a aguardar a sua vez de falar, de andar, de entrar, né? De usar algum equipamento, né? E será que durante esse período, alguém aí foi um reizinho mandão ou uma rainhazinha mandona, né? A gente viu ao longo da história que o reizinho, né? Como a própria autora diz, como o Ruth Rocha fala lá no início, né? Que o pai dele era um reizinho, um senhor, né? Um rei muito bonzinho, muito bondoso. E ele deixou o trono para o filho. E o filho era aquele reizinho mandão, xereta, né? Era um reizinho muito mal criado, que falava muita coisa feia para os colegas, né? Deixava muito desagradáveis, né? Para as outras pessoas. E ele criou leis que eram leis muito bobas, né? Como a autora fala, eram leis que não tinham sentido, não faziam sentido nenhum, né? Como é proibido cortar a unha do pé em tal dia. Ou então, ninguém pode fazer tal coisa, né? Então, a gente vê que era um reizinho que não pensava no coletivo, ele não pensava nos outros. Ele só pensava nele mesmo, né? E a gente precisa tomar cuidado para não ser esse reizinho, essa rainhazinha no dia a dia, né? Nós precisamos pensar no próximo, né? Porque tudo que nós fazemos impacta, né? Influencia a vida do outro. E aí a Pró trouxe alguns trechinhos do livro para a gente ir conversando, tá bom? Então, aqui o primeiro trechinho que a Pró selecionou para a gente conversar é esse aqui. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. Então, imagine, né? Eu acho que vocês já devem ter algum coleguinha aí, que às vezes no recreio, se os coleguinhas não aceitam a brincadeira que ele quer, ele se zanga e diz que não vai brincar mais. E aí, deixa de brincar, fica mal-humorado, fica zangado, deixa os amigos tristes também, porque os amigos queriam muito a companhia. Então, como é que a gente pode resolver isso, né? Quando um coleguinha quer brincar de uma coisa e você quer brincar de outra, como é que a gente pode deixar todo mundo satisfeito, todo mundo feliz, né? Como será que a gente pode resolver isso? Será que um só vai mandar e vai dizer, nós vamos brincar disso e acabou? E vai ficar chateado se ninguém mais quiser brincar? Não, né? A gente pode resolver de outras formas. Quais são essas formas, né? Talvez, brincar um pouquinho da brincadeira que um diz, depois brincar com outra brincadeira, né? Dividir o tempo das brincadeiras. Ou então, hoje a gente brinca com essa brincadeira, e amanhã a gente brinca com a outra que você quer, né? Então, uma forma de resolver esses problemas, esses conflitos, é através do diálogo, da conversa. Coisa que o reizinho sabia fazer? Não. O reizinho mandão não sabia fazer, não sabia dialogar. Na verdade, o que aconteceu com as pessoas do reino do reizinho foi o quê? Elas ficaram mudas, né? Caladas. Elas tinham medo de falar qualquer coisa. Porque tudo que elas falavam, o reizinho mandava elas calarem a boca. Olha que absurdo, que falta de educação, né? De falar pra alguém calar a boca. Quando a gente precisa que alguém faça silêncio, qual é o jeito correto de pedir isso a essa pessoa? Por favor, faça um pouco mais de silêncio. Por favor, fale um pouco mais baixo. Por favor, aguarde sua vez de falar. Então, a gente não deve dizer pra uma outra pessoa, cale a sua boca. Isso é muito agressivo, é muito arrogante, né? E aí apareceu uma pessoa muito interessante nessa história. Porque todo mundo do reino, quando o reizinho falava, cala a boca. E até o papagaio do reizinho aprendeu a mandar os outros calarem a boca. Teve uma menininha que aprendeu e disse, não, cala a boca, não, aqui não. Você não pode me mandar calar a boca. Porque eu tenho o direito de falar assim como você tem que falar. tem o direito, né? Então, todos nós, todo mundo tem o direito de falar, de se colocar, né? De dizer o que gosta, o que não gosta. Mas a gente precisa tomar cuidado como é que a gente fala essas coisas, né? O que eu vou falar, será que vai magoar a outra pessoa que vai ouvir? Será que o que eu tô dizendo é uma coisa que é verdade sobre aquela pessoa? Ou é uma fofoca, né? Será que vai magoar aquela outra pessoa? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos, tá bom? E aí, ó, a Pró trouxe um desafio pra vocês, né? O desafio é o seguinte. Vocês vão escolher, né, um trecho desse livro, da história que a Pró leu, né? Sobre o Reizinho Mandão, vocês vão escolher uma parte da história que vocês mais gostaram e vocês vão... Que chamou mais atenção de vocês. E vocês vão criar, né, um desenho, né? E vão tentar dar uma nova versão pra esse trecho que vocês esconderam, tá bom? Por exemplo, nessa parte que o Reizinho fala com a menina e ela diz Cala a boca, já morreu. Como é que vocês poderiam, né, recontar essa parte? Será que a menina poderia falar também de outra forma pra ele? Né? Será que a forma como ela reclamou da atitude dele também foi correta? Né? Então, esse é o desafio pra vocês recontarem uma cena que vocês mais gostaram da história. Certo? E aí, pra encerrar a nossa aula, a Pró traz aquele velho lembrete que todo mundo já sabe, né? Se proteger do coronavírus e ter foco nos estudos. Além disso, né, por se conversar com aquele colega que você não tá acostumando ver, que você perdeu o contato de ver, né, de não tá indo pra escola, né, algumas crianças não vão poder voltar pra escola no modelo semipresencial, porque elas podem ter alguma doença, né, elas não podem se expor ao risco de se contaminar. Então, elas vão precisar estudar em casa. Então, que tal vocês conversarem com elas também, né, serem solidários com esses coleguinhas que vão ficar em casa, né? Então, uma dica que a Pró dá é essa de vocês buscarem, manter o contato com esses colegas e continuarem estudando, tá bom? E tudo que vocês fizerem, tudo que vocês estiverem produzindo, né, esse desenho bem lindo que vocês vão produzir, posta lá, marca a gente pra gente ver o que vocês estão fazendo. Combinado? Então, a Pró fica por aqui. Um beijinho e até a próxima aula.